Mandei a mãe da aluna para o universo. O quê? Não acredito. O Suellen, professora. Isso é Zé Gotinha. Isso é Zé Gotinha. Isso é Zé Gotinha. Gente, aqui tá frio. Ah. Tá frio, 23 graus. Não, tá 21 agora. Aqui, sabe o que é pior? A ironia toda é que eu tô de cueca com o mundo de frio. Essa é a ironia. 21 graus. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, ok? Vamos dar uma olhada nessa história aqui, que é dos seguidores de professora. É isso mesmo. Me identifico porque eu sinto aqui, ó, no peito, o que é ser professor. E lidar com o pai de aluno. Eu tô de saco cheio. Quer mandar suas histórias, professor? Manda aqui pra esse e-mail, tá bom? Mandei a mãe da aluna pro universo. Oi, Franklin. Sei que você é professor. Sou assim. Toca aqui. Pá. Ou pelo menos já deu aula. E hoje eu vim contar a minha história de quando eu mandei a mãe da aluna pros quintos do universo. Quinto do universo eu nunca ouvi. Quinto do universo foi bom. Geralmente era quintos do inferno, né? Sou professora de educação infantil. Que amo muito o meu trabalho. Eu fiz estágio. Eu fiz estágio na educação infantil. Gente, a Suelen chegava do estágio com um olho desse tamanho. É, não ia dar pra mim. E quando eu dei aula pro sexto ano que foi mais perto da educação infantil, eu falei pra Suelen, eu nunca quero ter filho. Sério. Dois traumatizados. Gente, valorizem os professores de educação infantil, por favor. É, gente. Ô, negócio assurtado. Não, mas esse pessoal que não valorizava começou a valorizar na pandemia. Na pandemia, é verdade. Com certeza. Acho que deveria receber muito mais pro tanto de responsabilidade. Mas não posso dizer que não amo o meu trabalho. Da aula é isso daí. A gente acha... Uma relação de amor e ódio. De amor e ódio. A gente acha que merece mais, mas ama aquilo ali. Isso que é difícil. Porque criança, a gente mexe na alma da criança. Mas vamos continuar aqui, ó. E como professora, a gente encontra todo tipo de aluno. E pais de alunos. Tem os mais dedicados, os mais bagunceiros. E aqueles que a gente já imaginam que passam por situações complicadas em casa. O bom professor percebe essa distância. Esse é o caso da aluna que eu vou chamar aqui de Sofia. Sofia era uma aluna extremamente mal educada. Que brigava com todo mundo e tinha o péssimo hábito de falar palavrão. Educação infantil, a criança falando palavrão. Sente o drama, tá? Eu acho adulto falando palavrão muito deselegante. Mas uma criança fazendo isso é chocante. Eu também acho muito feio adulto que fala palavrão. É, né? Às vezes eu falo alguns. Aí eu até falo muitos. Mas eu acho... Gente, eu tô tentando me sabonetar, mas não tô conseguindo. Não dá, não. Mas vamos fazer um pacto? Vamos falar menos palavrão a partir de hoje, tá? No momento no vídeo não sai, né? Porque não pode. No vídeo não sai. No vídeo as pessoas acham que eu sou boca limpa. Não. Não tá tão boca limpa assim, não. Mas eu não sou tão boca suja. É... Já foi melhor. Gente, eu sou carioca, tá? É isso. Significa que ela está sendo exposta a situações que não são adequadas à idade dela. Ela concorda. Mas isso é assunto pra outra hora. Só que essa Sofia era extremamente controladora. A criança? É. Extremamente controladora. Ela conseguia chamar a atenção de todo mundo. E por algum motivo ela desempenhava o papel de líder entre as coleguinhas de classe. Entendi o que ela quis dizer com controladora. Todo mundo queria imitar ela. Consequência, os outros alunos começaram a falar palavrão também, gente. Ah, é normal, né? Criança copia outra. Sem maldade nenhuma, tá, gente? Não existe... Quem tem que ser repreendida são os pais por causa disso. Eu chamei Sofia e conversei com ela que algumas palavras eram feias e que não deveríamos falar. Expliquei pra ela quais eram essas palavras. Precisei falar as palavras pra ela entender do que exatamente eu estava falando. E disse pra ela que se ela se comportasse, eu não falaria pra mãe dela. Tentei dar um voto de confiança, mas esse foi meu erro. Olha, criança, você tem que falar de forma mais clara possível. Tem que abaixar e falar, ó, essa palavra, essa aqui... Mas não significa que ela vai virar o anjo de candura e vai te obedecer. Não, não, não. Às vezes ela vai tacar um terror pior ainda. No dia seguinte, a direção me chamou pra conversar dizendo que uma mãe... Dizendo que tinha uma mãe que falou que tinha uma professora falando palavrão na sala de aula. Oi? Como assim? É isso mesmo que vocês leram. A Sofia chegou em casa e contou pros pais que eu falei palavrão pra ela. E que disse que não era pra contar pra ninguém, gente. Olha... Mas ela não fez maldade nenhuma, amor. Não. Essa parte de contar pra ninguém, ela fez maldade. Não, é porque ela falou assim, ó... Como é que é, ó... Eu não contaria pra mãe dela, entendeu? A Sofia entendeu errado. A Sofia não fez maldade. Isso é criança sendo criança. É o que a gente espera, que tem umas crianças bem ruinsinhas, tá? Já vem ali, já. Não, isso é criança sendo criança. Já vem ali já no DNA. Eu fiquei besta com essa história, mas sei que crianças fazem isso sem maldade. Concordo com você, seguidora. Algumas não, tá? Expliquei pra direção o que aconteceu. Que entendeu o que tinha acontecido, explicou pra mãe. Isso acontece aos rodos na escola, tá, gente? A mãe, porém, não aceitou a explicação e disse que viria tirar satisfação comigo. Quando eu estava atrapalhando na criação da filha dela. Disse pra direção que não tinha problema nenhum de encontrar a mãe. Afinal de contas, isso também faz parte do meu trabalho. No final daquele dia, eu sairia da escola no meu horário normal. Fiquei mais tarde pra conversar com a mãe. Quando eu entro na sala da direção, estão duas mulheres. A mais idosa, a avó, e a mãe da criança. Ambas com um ar muito arrogante. Eu entro e cumprimento as duas. E a mãe, olhando fixamente pra diretora, pergunta. É essa aí que ensina palavrões pros nossos filhos? Respirei fundo e sentei e comecei a explicar. Falei que a filha dela tinha muita energia. Muita energia é eufemismo. A gente sabe o que significa muita energia. E que, às vezes, ela brigava com as coleguinhas e tinha o hábito de falar palavrão. E como ela era líder do grupinho, ela estava ensinando as outras crianças a falar palavrão também. Eu chamei a Sofia e expliquei quais são as palavras que ela não deveria falar. Gente, eu não fiz nada de errado. Eu usei uma linguagem acessível pra que a criança entendesse. Você fez tudo certinho. Ela simplesmente virou a cara e disse que já tinha alertado outros pais sobre a existência de uma professora que falava palavrão. E que uma mãe já tinha notado que sua filha também começou a falar. Agora é culpa da professora. A Sofia tá ensinando todo mundo. A Sofia tá ensinando todo mundo e a professora levou a culpa. Eu expliquei mais uma vez que a filha dela, o que a filha dela está fazendo. Então, ela começou a dar um xilique, dizendo que eu era uma péssima profissional e que eu não deveria colocar a culpa na filha dela. E disse ainda que eu deveria ser uma professora frustrada. Aí, mexeu comigo. Aí, mexe com todo mundo. Falar que... Olha, você é um professor frustrado, né? Pô, tá tentando ajudar. Queria ser médico e virou professor. Ah, como isso? Meu Deus. Olha, isso me dava uma raiva porque eu cheguei a passar no vestibular pra engenharia e não quis fazer porque eu não quis fazer. Não é porque eu sou frustrada, é porque eu amava minha profissão. Aí, mexeu comigo. Eu levantei com a mãe, a avó e a diretora, que era minha amiga, me olhando e disse... Primeiro, não culpo sua filha que é uma criança. Culpo você que já demonstrou ser uma péssima mãe. Deve ser aquele tipo de mãe que deixa a criança vendo televisão e vai fazer o que quer. Segundo, pra sua sorte, eu não falo palavrão. Porque senão eu te mandava pra um lugar que você sabe onde. Porque provavelmente sua filha aprendeu a falar isso com você. Gente, era esse tipo de palavrão pesado assim, gente. E terceiro, eu não sou paga pra aturar desaforo. Se tiver uma reclamação, preencha o formulário na secretaria e eu vou ficar feliz em não ler. Com licença, que meus gatos estão sozinhos em casa. Saí da sala bufando. Eu não tinha medo de perder o emprego porque eu sei que eu não fiz nada demais e todo mundo confiava no meu trabalho. Mas naquele dia eu pensei que ia ser mandado embora. Depois dessa, né? Olha, ninguém vai te julgar. Você é professora infantil. Depois do desabafo. Calma. De repente a diretora tava doida pra fazer isso. Exatamente, também acho. Acabou que a filha dela continuou na escola. Passou a se apegar a mim e acho que fui uma boa influência pra ela. Quanto a mãe, sempre me olhava de cara torta. Bem, minha função é educar as crianças e não os pais delas. Quanto ao meu emprego, continuei como se nada tivesse acontecido. Na verdade, depois a diretora me falou que essa mãe vinha arranjando confusão com vários professores. E que eu tinha sido a bola da vela. Da vez, né? Acho que foi o corretor aqui. A bola da vez. Só que a mãe não esperava que eu ia bater de frente. E bato mesmo. Quando o assunto é defender as crianças, inclusive dos seus pais incompetentes. Tá com raiva a seguidora? Calma, seguidora. Já passou a história. Calma. Espero que tenham gostado da minha história. Que já tem uns bons anos. Beijo pra vocês, meus amores. Eu adorei sua história. Beijo. Você se identificou, né? Eu adorei sua história. Eu nunca fiz isso. Eu só fiz isso uma vez. Só teve... É, uma vez você fez. Uma vez você fez. Uma vez eu fiz. Eu era diretor da escola e eu falei o que eu não devia. Mas passou, passou. Já foi, já foi. Uma outra fase. Gente, pra vocês verem como é que é estressante. Eu que sou saboneteiro. Calma. Cheguei ao ponto de falar besteira. Chegava em casa bufando. Chegava bufando. Olha, mas gostei dessa história. Você tem alguma história de professor de escola, de criança? Manda aqui pra gente nesse e-mail pra gente ler, tá bom? Gostei. Você faria igual, Suelen? Eu? Ah, eu acho que eu faria. Não, Suelen não faz. Suelen pega a bolsinha. Com licença, estou demitida. E sai. Suelen não fala, não. Eu só lembrei da Guilherme. Minha marido tem dois empregos. Suelen falaria isso. Gente, ó. Meu marido tem dois empregos. Não precisa disso. Tchau, vou arrumar outro. É isso, gente. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ai, que frio de 23 graus, gente. Tá com o ar ligado, gente. Tchau.